Que o intercâmbio é cheio de desafios, todo mundo já sabe. Mas muita gente tem que passar por situações difíceis e de superação antes mesmo de partir para o intercâmbio. No Intercâmbio Isto Otimista de hoje, eu converso com o Matheus, que veio de Porto Alegre para Melbourne e teve que driblar algumas dificuldades para alcançar os objetivos dele no intercâmbio. E antes de começar a conversar com o Matheus, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui sobre intercâmbio e deixar um joinha nos vídeos que você curtir. Bom, Matheus, quais foram essas dificuldades com as quais você teve que lidar ainda no Brasil e o que isso dificultou na hora de você planejar o seu intercâmbio? O intercâmbio, na verdade, já veio com a ideia de uma fuga, assim. Depois de eu passar por um momento difícil, um momento que foi bem delicado e bem pesado ao mesmo tempo. Eu passei por uma depressão em 2017. Após esse momento pesado para mim, eu queria explorar, eu queria sentir, eu queria viver novamente. Então o intercâmbio caiu como uma luva. Eu comecei a pesquisar a ideia do intercâmbio e eu achei que seria um momento perfeito, um momento de redescoberta. Eu fiz um trabalho terapêutico com uma psicóloga e com um psiquiatra e nesse trabalho, após a minha recuperação, a gente começou com algumas ideias de como que eu poderia aproveitar mais os meus momentos, como que eu poderia desenvolver algumas habilidades minhas e também dar um tempo, porque eu acredito que depois de um momento pesado, como uma depressão, a gente precisa de um tempo para nós mesmos, dar uma renovada, né? Até era uma ideia que eu tinha antes, há muito tempo atrás, anos atrás, de fazer o intercâmbio, porém nunca era o momento, sabe? Primeiro eu estava no colégio, não queria fazer só três meses, que é as férias de verão. Depois eu entro na faculdade e não quero perder o pique da faculdade. Então nunca era o momento de fazer esse intercâmbio, até que em um momento não tão bom, a gente descobriu o melhor momento para fazer o intercâmbio. Eu vim para cá em julho de 2018. A ideia do intercâmbio veio um ano antes, em julho de 2017. Porém, a minha psicóloga não achava que eu estava preparado para fazer, meus pais também não concordaram. Então a gente segurou um pouquinho, uns seis meses, para eu me sentir também mais confiante. Eu naquela época achava que estava super bem, vamos lá. Mas hoje eu vejo que foi bom dar esse tempo também. A gente tem que se sentir preparado para algo tão grande que é o intercâmbio. Nessa fase dos preparativos, você chegou a ficar preocupado em algum momento? Será que eu vou dar conta de enfrentar isso sozinho, uma nova experiência, num lugar novo? Ou não? Ou você estava apenas empolgado e queria partir mesmo? Eu estava extremamente excitado, muito ansioso. Querendo para ontem, a gente quer tudo para ontem. Então nem deu muito tempo de se preocupar, de ver os lados negativos, o que poderia acontecer. Aí você chegou aqui e se deparou com essas dificuldades do dia a dia, de um intercambista que está num lugar novo, que não tem família perto, não tem amigos perto, uma nova cultura. Exatamente. Você se deparou com essas dificuldades? Você chegou em algum momento a sentir alguma coisa parecida com o que você tinha sentido na época que você teve depressão? No momento que eu cheguei aqui, eu já comecei a sentir um medo, uma ansiedade nada boa. A questão da língua também foi um impacto muito forte, porque no Brasil você acha que tem o inglês básico intermediário, mas você chega aqui, parece que não fluem na mais Austrália. O inglês australiano é um pouco mais diferente. Um pouco mais diferente, uma rotina nova, hábitos que você tem que criar, coisas que você tem que aprender a fazer e que você nunca fez antes, desafios que falando parecem ser simples, mas que na prática mesmo, quando você está ali sozinho, sem ajuda de ninguém, a dimensão acaba sendo muito maior. O primeiro e o segundo mês, para mim, foram os mais complicados. E sim, eu senti a mesma sensação que eu senti quando eu estava com depressão, sem saber qual que era o meu rumo, me questionando qual que era o propósito disso tudo, de ter vindo para o outro lado do mundo, ter trancado a faculdade, ter deixado trabalho, família e amigos, para vir aqui sozinho nesse desafio que é o intercâmbio. Como é que foi para você lidar com essas sensações, com esses sentimentos? De que forma você buscou ajuda? Como é que foi essa etapa para você? No momento que tudo isso aconteceu, a minha única solução, na minha cabeça, era pegar minhas coisas, enfiar tudo na mala e voltar para o Brasil. Você teve essa vontade na primeira semana, então? Na primeira semana, no segundo, terceiro dia, eu já estava ligando para os meus pais, falando, olha, vou adiantar minha passagem, estou voltando para o Brasil. Eles super me apoiaram. Sim, de longe, né? Porque com certeza eles ficaram apavorados, coitados. Desculpa, mãe, desculpa, pai. Está tudo bem agora. Depois de oito meses, estamos aqui. Eu fiquei com medo, inclusive, de passar por tudo que eu passei no Brasil, que eu sabia que era difícil e eu sabia que se eu fosse a fundo, ia ser mais difícil ainda superar. Então, o medo também me puxou um pouco e realmente, na minha cabeça, a única solução era voltar para o Brasil. Todos os dias, eu entrava no site da Latam para ver se eu podia trocar minha passagem. Se tinha alguma passagem barata, porque eu ia ter que comprar para voltar. Diariamente, eu ligava para a minha família, para a minha mãe, para o meu irmão, porque nesses momentos é muito importante o contato, a palavra. E eles me incentivavam muito a continuar com o sonho que eu vim buscar. Não foi um investimento barato também. Tive que me organizar para vir para cá, não foi algo simples para simplesmente jogar tudo fora e voltar para o Brasil. Então, eles me incentivaram muito, minhas amigas também me incentivavam muito a ficar aqui na Austrália, tentar pelo menos um mês. Era sempre assim, tenta mais uma semana, tenta mais um mês. E a minha psicóloga também me ligava. Então, nesse primeiro mês, o que foi mais importante para mim foi esse contato e o apoio das pessoas lá do Brasil. Porque aqui eu não tinha muitos contatos ainda. Mas foi logo na primeira semana que eu conheci a agência da West One, que eu fiz meus amigos da escola, fiz muitos amigos também pela West One, no Welcome, outros estudantes brasileiros. Aos pouquinhos foi indo, aos pouquinhos eu fui abrindo o meu networking. Fui conhecendo pessoas, conversando e vendo que, na verdade, não era só eu que estava passando por essa situação. Que, na verdade, não era só eu que estava nesse barco de frustração e de medos e de coisas novas. E que essa era a cara do primeiro impacto do intercâmbio. Que, para alguns, é mais fácil, para outros, é mais difícil. Quando você acha que você começou a ver o lado bom do intercâmbio? As coisas boas que estavam te acontecendo nessa experiência? Na terceira semana, que as coisas começaram a fluir mais, que eu comecei a fazer amizades mais fortes, conhecer brasileiros também, que me ajudaram muito. Porque, às vezes, a gente fala que brasileiro... Ai, tem que fugir de brasileiro, tem que fugir de brasileiro. Mas, gente, brasileiro tem a mesma cultura, fala a mesma língua. E, muitas vezes, são eles que vão nos ajudar aqui na Austrália. E, também, quando eu encontrei a minha acomodação, a minha primeira acomodação aqui, porque como eu vim com uma acomodação temporária, eu precisava, logo, quando eu chegasse, encontrar uma outra mais fixa. Então, depois que eu consegui a acomodação, que eu fiz amizades, que o curso de inglês também já estava mais no ritmo, as coisas começam a fluir, sim. E aí, você começou a ver as coisas boas da cidade também, de Melbourne, começou a aproveitar os lugares? Exatamente. Eu comecei a me permitir a ser turista também. Porque é bacana, você vem pra cá morar um tempo, mas essa questão de desbravar, descobrir a cidade... Eu escolhi Melbourne porque eu senti que tinha a minha vibe, a minha pegada. Melbourne é uma cidade bem artística, tem sempre alguma coisa acontecendo, algum evento, vários tipos de museus diferentes, tudo que eu não me permiti em fazer nos primeiros momentos aqui. No final do primeiro mês, eu comecei a descobrir mais a cidade, o que me alegrou bastante, me deu mais ânimo. Fui pra Mount Buller também, com um grupo... Veia a neve. Veia a neve, esquiar... Foi em Mount Buller que eu encontrei um grupo de brasileiros bem bacana, que inclusive me motivaram bastante, eu compartilhei com eles a minha história, um pouquinho do que eu estava sentindo aqui. Foi então que a Thaisa, que eu conheci em Mount Buller, me convidou pra começar a ajudar ela nos cleaners que ela fazia, que era numa escola. Basicamente, a gente tinha que passar aspirador numa escola inteira, que, gente, era muito grande a escola. A gente ficava três horas aspirando, com aspirador nas costas. Nunca tinha feito faxina, nunca tinha aspirado, nem a minha própria casa, assim. Foi algo novo, mas eu estava super animada, era o meu primeiro emprego, eu acordava cedo, pegava o trem, uma hora de trem pra chegar até lá. E ia feliz da vida, porque, afinal de contas, você estava trabalhando, ganhando o seu dinheiro. Finalmente! Alguém me chamou pra trabalhar. Eu comecei a trabalhar com ela toda semana. Aí, depois que eu já peguei a experiência, já coloquei ela no meu currículo, que eu tinha experiências como cleaner, foi surgindo mais trabalhos, e daí uma outra amiga já me chamou pra cobrir ela alguns dias, mas não era o suficiente, né? Era uma faxina por semana, duas faxinas por semana, o que não me pagava nem o aluguel, assim, da semana. Eu precisava de algo mais fixo. Foi então que eu me deparei mais uma vez, com um momento bem difícil, e que me puxou pra baixo, que eu abria, assim, a conta no meu celular, eu via que... Fazia as contas, eu via que não ia... Não ia dar o dinheiro. Dar o dinheiro pra ficar mais um mês, pra ficar mais uma, duas semanas. Eu achei que ia ser muito mais fácil achar um emprego, me sustentar aqui. Eu não me planejei financeiramente pra ficar aqui sem trabalhar. E foi, basicamente, no segundo mês, que aconteceu tudo isso. Eu fui até a minha escola pra perguntar como que eu fazia pra cancelar o curso. Eu cheguei a ir na escola, eu cheguei a conversar com a diretora, falando que eu não ia conseguir ficar aqui, eu não tava me sentindo bem também, emocionalmente, financeiramente. E nessa conversa, ela perguntou se eu não estava aberto a alguma ajuda, a algum tipo de ajuda. Eu falei que, claro que sim. E foi assim que eu conheci o Refuge of Hope, que é uma organização que ajuda estudantes latinos aqui em Melbourne. Eles me auxiliaram tanto na questão de trabalho, tanto na questão emocional, quanto a questão de acomodação, que foi o que me pegou mais financeiramente. Que é o mais caro, né, pro intercambista. Exato. Todo mundo sabe que o aluguel aqui é caro. E eu tava encerrando um short term de um mês, cinco semanas, né, que eu fiquei. Então eu tinha pago cinco semanas e tava encerrando o contrato e eu não tinha pra onde ir. E eu não tinha dinheiro também pra pagar algum outro lugar. Então eu me peguei assim, sem casa, sem trabalho, abalado emocionalmente. E foi aí que o Refuge of Hope entrou pra me dar um help. eles me indicaram pra um outro lugar que é o Student Melbourne, uma instituição do governo que ajuda estudantes internacionais aqui em Melbourne. Eu passei a fazer uma vez por semana consulta com uma conselheira pelo Refuge of Hope e o pessoal do Student Melbourne, eles conseguiram me ajudar na questão de acomodação. Porque eu não tinha pra onde ir. Eles me colocaram num hostel. Porque eu falei pra eles, olha, eu tenho a casa de uma amiga minha, mas ela vai vagar só daqui três semanas. Eu não tenho pra onde ir nessas três semanas. Então eles me alocaram num hostel, me deram um tempo pra procurar emprego, pra juntar uma grana, pra daí sim eu me mudar pra casa dessa minha amiga. Eu fiquei tão grato, assim, eu fiquei, gente, isso tá acontecendo comigo. Eu me senti muito sortudo, assim, por estar num meio, por ter pessoas ali pra mim, querendo me ajudar e me dando uma chance pra seguir o meu sonho, ficar aqui na Austrália e conseguir alcançar esse meu objetivo. E aí a partir desse momento você acha que as dificuldades que vieram em seguida, porque durante o intercâmbio inteiro a gente passa por algumas dificuldades, né? Tem que lidar com coisas que às vezes a gente não vai saber direito como lidar, mas você acha que a partir desse momento você aprendeu melhor a lidar com essas barreiras, né? A passar por cima dessas coisas de uma forma um pouco mais fácil? Sim, eu acredito que a palavra-chave do intercâmbio é a resiliência. Porque após você passar várias vezes por situações que te desafiam, que te puxam, você acaba ficando muito mais resiliente, muito mais forte, você aprende a interpretar as dificuldades de uma outra maneira. Até a questão da acomodação, eu me mudei cinco vezes aqui em Melbourne, em seis meses, eu consegui me mudar cinco vezes de casa. E era algo que eu já estava tirando sarro, assim, eu falava qual vai ser o próximo bairro que eu vou conhecer. Você já estava vendo o lado bom disso. Eu já estava vendo o lado bom. Para que ver o lado negativo das coisas? Trabalho também, você mudou várias vezes. Exatamente. No começo era aquela função, eu ia já entregar o currículo com medo, fazia os trials já, pensando nos erros que eu podia cometer. Mas chega um momento que você acaba indo, sabendo que você que está oferecendo o serviço, eles que precisam de você. então, simplesmente mudar a perspectiva. Eu acho que depois de passar por todos esses desafios, eu consegui mudar essa minha perspectiva, eu consegui um emprego que hoje eu estou sentindo por sair desse emprego, que fez uma relação muito bacana lá dentro, com um time muito legal. Hoje, eu fico muito orgulhoso de mim mesmo, muito grato a tudo que tem acontecido. Eu vi que tudo aquilo que eu passei no começo foi essencial para a minha vivência aqui. Foi algo que eu precisava estar vivendo para desenvolver algumas habilidades, para valer a pena mesmo o intercâmbio. Com certeza, eu vou voltar a outra pessoa. Espero que os meus amigos me reconheçam. Mas sim, a gente leva muitas coisas boas, um amadurecimento que jamais eu iria ter estando no Brasil nesses meses. E o intercâmbio foi super enriquecedor para mim. Eu faria 10 mil vezes novamente, passava por todos os desafios novamente para ter vivido tudo o que eu vivi até hoje. Cada alegria, cada conquista que a gente tem aqui é tão incrível, tão maravilhoso. eu super recomendo para todo mundo despertar essa curiosidade, despertar esse lado de descobrir o novo, de estar aberto para conhecer um pouquinho do mundo. São muitas possibilidades desse mundo, não são? Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Matheus, muito obrigada, prazer enorme te conhecer, trocar a experiência com você. a gente ter se falado várias vezes, não foi só nesse vídeo. Sim, gente, essa pessoa aqui maravilhosa que estava lá na primeira semana, no primeiro mês me ajudando, eu mandava mensagem no Whats, áudio chorando e ela, não, Matheus, aguenta mais um mês aí. Segura firme que tem tanta coisa boa vindo por aí pela frente. Exatamente, e eu agradeço muito a você, muito a todos que de alguma maneira também me deram uma palavra de incentivo, emanaram um pouquinho de amor, seja do Brasil, seja aqui na Austrália também. Eu agradeço a você por essa energia maravilhosa. E que muitas coisas boas aí venham no seu caminho, muitos destinos e novas experiências. Pra todos nós, amada. Se você ficou com vontade de fazer o intercâmbio, acesse o nosso site www.rashuan.com.br para receber o atendimento de um dos nossos consultores. A West1 tem 12 agências no Brasil que atendem todas as regiões do país. Continue acompanhando a gente por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha pra gente, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Segue a gente também no Instagram west1__intercâmbio que a gente está todo dia por lá nos stories, dando dicas, falando sobre intercâmbio. A gente tem lives semanais por lá também. E é sempre um prazer ter a sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!